Música Senhoras e senhores, muito boa tarde. Neste momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas, no canal 17.net, Unitev. No programa de hoje, temos a honra de receber como convidado o jornalista e escritor Gentil Costa Lima. Jornalista Gentil Costa Lima, muito grato pela sua presença aqui em nosso programa. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu quero dizer da honra, da satisfação, da alegria e do contentamento que eu estou tendo em participar do programa Grupo Mônaco de Cultura e de Saúde. E a alegria é muito maior, porque eu estou sendo entrevistado por Carlos Mônaco, um dos maiores incentivadores da cultura, não só em Niterói, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Gentil, pelas suas palavras. Vamos iniciar as perguntas perguntando ao Gentil, por quantos anos você presidiu o Sindicato dos Jornalistas? E também, se você, Gentil, poderia enumerar algumas promoções em benefício de sua categoria, na sua gestão? Bom, eu presidi com muita honra o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro durante seis anos. Peguei modéstia à parte, eu tive um trabalho muito profícuo em prol da minha categoria. Encontrei o Sindicato numa situação muito difícil, não tinha estrutura nenhuma, não tinha, para falar a verdade, não tinha nem luz na sede, que era aqui na rua Alberto Vitor, número 8. E a gente, então, procurou reunir uma equipe de pessoas interessadas em divulgar e em promover os sindicatos jornalistas profissionais do Rio de Janeiro. Dividi a presidência com um grande amigo que é o Abel Rodrigues Gonçalves. Abel Rodrigues Gonçalves me ajudou a dividir a presidência e nós realizamos uma série de obras. Só demos, só concedemos um, um título de jornalista profissional, um título de jornalista profissional, enquanto as administrações anteriores davam registro a muita gente. E, portanto, nós, no sindicato, nós demos o maior salário da época, da época, em todo o Brasil. Enquanto, enquanto, em todo o Brasil, as categorias de trabalhadores davam um aumento de 4, 5, 6%, nós conseguimos, nós conseguimos dar um aumento de 25%, que foi o maior aumento dado à categoria em todos os tempos. E algumas promoções que você tenha feito, lembrar, em benefício dos jornalistas, da categoria? Cheguei no sindicato, cheguei no sindicato, convidei os meus diretores a fazer um plano de trabalho. Disse, logo no início, que não haveria nenhuma possibilidade do sindicato ser divulgado se não tivéssemos um jornal de abrangência nacional. Procuramos parcerias com a empresa privada, conseguimos o numerário suficiente para tirar o jornal. Convidei um amigo para dirigir a feitura do jornal, que foi o jornalista Olegário Vangstel Júnior, um profissional que trabalhou no Fluminense durante mais de 30 anos. Fizemos um jornal que abrangeu todos os sindicatos do país. Nós mandávamos jornais para todos os sindicatos do país, recebíamos sempre colaboração dos outros estados. E foi um jornal que temos até relatórios que fizemos na época em prol desta iniciativa do sindicato, que foi o jornal O Jornalista. Eu conheci muito o Olegário e eu tinha uma grande admiração por esse jornalista. Falando em jornal, você poderia, gentil, nos dizer, nos citar algum dos jornais em que você colaborou? Eu comecei no Quinto Distrito, que era um jornal bairrista do Barreto, que era dirigido por um autodidata que chamava-se... Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Então, dali do Quinto Distrito, José de Matos, é o nome do jornalista. José de Matos, é o nome do jornalista. Do Quinto Distrito, o Sr. José fundou o Diário da Manhã, o Diário da Manhã eu continuei trabalhando com ele, e logo após o Diário do Povo, que foi uma escola muito grande de jornalismo. Você está entendendo? O Sr. José, autodidata, formou uma equipe grande de jornalistas. Eu posso citar aqui José Blanco, Alviar Barroso, e uma série de outras personalidades que honraram e dignificaram o jornalismo de Niterói. Depois do Diário do Povo, eu passei, fundei, com o Sindu Santiago e o Dalto Feliciano Pinto, eu não participei da ata de fundação, mas colaborei profundamente na implantação da revista Guanabara, que foi um marco da história do jornalismo de Niterói. E depois também o Diário do Comércio, dirigido por Dalto Feliciano Pinto, que foi um outro jornal que marcou também a sua fase nesta tão querida cidade de Araribonha. Gentil, você como diretor e ex-presidente do sindicato, poderíamos falar algo a respeito, se de alguma comemoração de aniversário do nosso querido Luiz Antônio Pimentel, nos seus 100 anos de vida que ocorrerá no dia 29 de março? Nós mantemos atualmente no sindicato, eu sou diretorzinho lá embaixo, porque eu octogenário, eu tenho 80 anos, já não tenho mais muita força para trabalhar no sindicato. Mas participo também de todas as reuniões, em todas as reuniões quinzenais que nós participamos no sindicato, o nome do Pimentel é lembrado com muita satisfação, com muita simpatia, porque, de fato, de fato, o Pimentel honra, dignifica os fóruns de cultura desta cidade. E para marcar também a homenagem do sindicato ao Pimentel, está sendo convocado a categoria dos jornalistas para que no dia 19, agora, dia 9 de março, dia 19 de março, nós vamos realizar no restaurante Academia de Niterói, no Saxo, no Francisco, uma grande homenagem em benefício deste centenário homem de cultura que engrandece qualquer fórum de cultura do país. Você falou no almoço comemorativo ao centenário do Pimentel. Eu queria saber se esse almoço é aberto ao público. É aberto ao público e todas as pessoas que gostam do Pimentel podem comparecer. No dia 19, é um almoço de adesão, mas é um almoço que está aberto a qualquer pessoa que ame e que goste desse velhinho, que eu também admiro, respeito, não só pela cultura, mas pelo homem simples, pelo cidadão honrado e que dignifica esta cidade, dignifica o Estado e dignifica o país. Porque foi Pimentel que, de lá do Japão, trouxe para cá os aicais, instruiu muita gente, deu fóruns para que as pessoas pudessem fabricar aí aicais, que são divulgados aí pela imprensa, mas isso tudo devemos ao velhinho, simpático, Luiz Antônio Pimentel. Ele representa muito para a cultura e para o jornalismo de Niterói, sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. Representa e para o jornalismo, ele começou no jornalismo, mas se a gente fosse falar de Pimentel, a gente ia ficar aqui muito tempo falando, mas eu quero dizer aos câmaras, aos telespectadores do Canal Net, do programa Grupo Mundo de Cultura e Saúde, nós queremos dizer que Pimentel, ele não gosta de receber homenagens. Toda vez que nós o homenageamos, e o Carlos Mundo, que sabe perfeitamente disso, ele larga lá, ele larga a cadeira principal onde ele está honrado com a homenagem e vai para o meio do público tirar as fotografias, não é, Mônica? É verdade. E isso só o engrandece pela simplicidade do homem que completa o sininho. Muito simples. Eu apenas gostaria, gente, ou se possível, repetir o local e o horário do almoço. Meio-dia, a partir do meio-dia, dia 19, na Academia de Niterói, o restaurante que tem no Sato São Francisco, e lá aberto ao público. Sim. Então, dia 19, dia 19, meio-dia na Academia de Niterói. Então, ficam assim os convidados, os telespectadores convidados. Você, gentil, tem participado ativamente dos movimentos culturais de Niterói. Eu gostaria de saber como é que você vê esse atual movimento literário em nossa cidade. Eu cheguei ao movimento cultural há uns oito ou dez anos, uns dez anos passados, porque eu me dedicava somente ao jornalismo, somente ao jornalismo. E, em 1960, eu fui nomeado, fui nomeado redator do governo do Estado do Rio de Janeiro. Deixei um pouco o jornalismo de lado e fui trabalhar sempre como jornalista profissional nos gabinetes de todos os governadores que passaram pelo antigo Estado do Rio e que também passaram na Guanabara. Entendeu? Eu comecei com um governador de Petrópolis, de Teresópolis, que foi José de Carvalho Janotti. Depois vim passando por todos os governos, na Guanabara, Faria Lima, Chagas Freitas, Leonel Brizola e todos os que passaram pelo antigo Estado do Rio e Guanabara. O Estado do Rio, Rio de Janeiro e Guanabara. Portanto, eu, qual foi a minha pergunta? Como você vê o atual movimento literário na cidade? Como disse, há mais ou menos oito anos, eu participo do movimento cultural. E tive a grata de satisfação, não estou enchendo a bola de ninguém, não, tive a grata honra, a satisfação de conviver com homens, de fato, de fato, que gostam da cultura, que gostam de incentivar os mais jovens para os movimentos culturais, que gostam de patrocinar os saraus. Nós temos aqui pessoas maravilhosas. Eu vou citar só uma, Neide Barros Rego. Neide Barros Rego, que é honra e dignifica, a presidente lá do... Centro Cultural Maria Sabina. Centro Cultural Maria Sabina. Quantas vezes já fui lá no Centro Cultural Maria Sabina e fico encantado com o que lá vejo. 50 anos de trabalho, comemorou no ano passado. Exatamente. E, não estou enchendo a bola, mas quero também destacar aqui o Carlos Mônico, que é considerado o papa da cultura, porque ele dá o respaldo a todos os movimentos de cultura desta cidade. Muito obrigado pelas suas palavras. Então, você vê o movimento literário de uma forma, assim, esplendorosa. Esplendorosa, esplendorosa. E, haja vista que, no sábado agora, quando você completou 70 anos de idade, você promoveu uma reunião que 200 ou mais, 200 ou mais intelectuais, jornalistas, amigos, estavam lá para dizer, olha, o movimento cultural está aqui, e os governos precisam olhar um pouco mais para a cultura, porque um país, uma cidade sem cultura, é uma cidade morta. É verdade. Você falou no meu aniversário dos 70 anos, a iniciativa foram das instituições culturais, lideradas nesse movimento do almoço, pela Neide Barros, que você acabou de elogiar, e toda a cidade elogia o trabalho da Neide, e também teve o dedo de Valdemir de Bragança, que, recentemente, assumiu a presidência da Academia Fluminense de Letras e também recebeu o título intelectual do ano 2011. Como é que você viu esses acontecimentos? O título e a assumir a presidência da Academia Fluminense pelo Valdemir de Bragança. O que você tem a nos falar? Quando Edmo Rodrigues Lutterbach, presidente da Academia Fluminense de Letras, faleceu, Niterói ficou triste, porque o Edmo também representava um pouco da cultura, o estudioso Euclides da Cunha, um homem que versejava a todo momento, que expandia as suas atividades culturais, não só em Niterói, mas em Cantagalo, e em quase todos os municípios. Aí, o movimento cultural ficou um pouco triste com a morte do Edmo Rodrigues Lutterbach. Mas, logo depois, o vice-presidente era o meu amigo doutor Valdemir de Bragança. Foi prefeito de Niterói, homem também dedicado à cultura, assumiu a Academia Fluminense de Letras e, logo, deu um impulso àquela casa de cultura. E, agora, eu quero até me lembrar que, mês passado, não é, Mônico? Nós fomos a Rio Bonito, ao município de Rio Bonito, entregar o diploma de acadêmico da Academia Fluminense de Letras ao companheiro Leir Moraes, que é também uma joia da literatura. Doutor Valdemir de Bragança vai estagando o impulso e muitas realizações serão feitas, porque ele é um homem voltado para aquilo que ele se propõe a fazer. Inclusive, eu quero destacar aqui a Universidade da Terceira Idade, que preside. Há quanto tempo, há quanto tempo que aquelas velhinhas lá, que aquelas senhoras velhinhas, elas ficam lá fazendo trabalhos e, graças a tudo isso, a Valdemir de Bragança. E promove uma série de eventos na presidência da Univerte. Você, em Niterói, é reconhecido como um dos nossos grandes declamadores. Tens alguma poesia curta para ser declamada nesse momento, gentil? Lembrando, não é? Lembrando. Vamos lá. Eu gosto muito do J.G. de Araújo Jorge. Há muito tempo que eu não recito J.G. Então, vamos ver se a gente consegue recitar os versos que eu te dou. J.G. Ouve estes versos que eu te dou. Eu os fiz hoje porque senti meu coração contente. Enquanto o teu amor for meu somente, eu farei versos e serei feliz. E hei de fazê-los pela vida em fora. Versos de sonhos e de amor. e hei de depois relembrar o passado de nós dois. Este passado que começa agora. Estes versos feitos com ternura são versos meus, mas que são teus também. Sozinha, as de rele-los sem ninguém que possa perturbar nossa aventura. quando o tempo branquear os teus cabelos, as de mais tarde um dia revivê-los nas relembranças que o passado não desfez. E ao lê-los com saudades em tua dor, as de lembrar revendo o nosso amor. E as de lembrar também de quem os fez. Se neste tempo eu já tiver partido e outros versos quiseres o teu pedido, coloque ao lado da cruz para onde eu vou. E se mais tarde, então, tu lá fores, podes colher do chão todas as flores, porque ali estão versos de amor que eu ainda te dou. Muito bonito. Muito bem. Você, como apreciador de poesias, poderia citar algum de seus poetas prediletos? Não sei. Castro Alves, Navi Negreiros, Albatroz, Albatroz, águia do oceano, tu que dormes nas nuvens entre as gasas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, Albatroz, dá-me tuas asas. Podia citar aqui, podia citar aqui, além de J.G., podia citar aqui Machado de Assis, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansa desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer o coração do companheiro. e tem muitos outros. E, se precisar, eu vou a tarde toda recitando os meus poetas preferidos e que eu os amo de paixão, porque, meus amigos, na trova, na poesia, na cultura, está as rédeas de um povo, está a aproximação de um mundo muito melhor. Gentil, esse ano comemora-se também o centenário do jornalista Alberto Francisco Torre, que foi um grande incentivador que tive na minha carreira. Na sua opinião, o que ele representa para o nosso jornalismo fluminense? Dr. Alberto Torres, Dr. Alberto Francisco Torres, com quem eu tive a honra de conviver, de conviver, ele representa um marco também na história do jornalismo desta cidade. O Fluminense, o Fluminense talvez seja um dos jornais mais antigos, não sei, até 150, 160 anos, mas um dos jornais mais antigos. E o Dr. Alberto Torres, além, além do jornalismo, ele muito contribuiu, ele muito contribuiu para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Alberto Torres, ele foi líder de dois governos, líder na Câmara dos Deputados de dois governos e trouxe muitos benefícios para o Estado do Rio de Janeiro. A Praia de Caraí, que é a Avenida Alberto Torres, é um marco de merecimento, a um homem que tanto trabalhou, que tanto criou jornalistas e consciências voltadas para o bem da humanidade. Realmente, foi um jornalista de grande importância que nós tivemos aqui. Devo a ele muita coisa. Alberto Torres representou muito na minha carreira e também do meu saudoso pai. considerações finais. Considerações finais. Quero agradecer, agradecer, dizer que, às vezes, eu me emociono, eu me emociono porque aquele menino dos morros da cidade de Niterói chegou um dia, chegou um dia participando dos movimentos culturais e chega a uma hora de ser entrevistado por uma figura desta grandeza que é Carlos Mônaco. Portanto, os meus agradecimentos e que a gente tem que continuar, Mônaco, a gente tem que continuar batalhando para que a cidade seja bem melhor porque com a cultura, com o estudo, com a cultura, com a poesia, com a arte e com as trovas, nós vamos fazer, de fato, esta cidade mais humana e mais feliz. Muito obrigado pela sua presença. Notícias. Amanhã, às 17 horas, na Academia de Niterói Assetletas, homenagem a Luiz Antônio Pimentel, ocupante na cadeira número 7, Patronímica de José do Patrocínio. Teremos a palestra do acadêmico Roberto Calmaio Mertens. Teremos, no dia 17, um brinde à poesia, Lucia Dowley, acompanhada de vários poetas que estarão apresentando essa homenagem a Luiz Antônio Pimentel. Será no Museu de Arte Contemporânea, Numac, no dia 17, na quinta semana, Poesia Rio, que ocorrerá de dia 14 a 21 de março. Então, estão todos convidados, dia 17 de março, das 15 às 18 horas, no Museu de Arte Contemporânea, um brinde à poesia, que tem como apresentadora, a diretora, Lucila Dowley, que também leva aqui meus aplausos pelos trabalhos que vêm realizando em prol da cultura de Niterói. Despeço-me agradecendo ao jornalista gentil Costa Lima pela sua ilustre presença e também aos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica, a nossa queridíssima Elisabeth do Vale, escritora, autora de várias obras, que estará aqui entrevistando o historiador Nilson Ligori Santana, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira. Ficamos agora com a nossa Elisabeth do Vale. Obrigada. O GEAC Grupo de Estudo e Apoio ao Doente Celíaco foi criado em 2007 para solidificar e ampliar ações que beneficiem os doentes celíacos e seus familiares. O nosso grupo tem por objetivo principal fornecer informações atualizadas sobre a doença celíaca para os portadores da doença celíaca e por meio de algumas atividades. Então, essas atividades se dividem em atividades de extensão, que é, por exemplo, o ambulatório de nutrição e as oficinas de culinária. Por meio de pesquisa, nós temos alunos de graduação desenvolvendo pesquisas nessa área e atividades de ensino, ou seja, nós geramos material também para, nas aulas práticas dos alunos de graduação de nutrição, eles utilizarem e material aplicado à dieta do portador de doença celíaca. Bom, a doença celíaca é uma enteropatia crônica causada, mediada imunologicamente, é uma resposta imunológica, melhor dizendo, contra a gliadina presente no trigo. E existem algumas proteínas também semelhantes à gliadina presente no trigo, que estão no centeio, na cevada, na aveia e no malte. Então, essa é uma resposta imunológica do organismo contra a gliadina e que acontece em indivíduos predispostos geneticamente. Uma das atividades do GIAC são as consultas ambulatoriais, onde os pacientes recebem orientação nutricional e são alertados sobre os avisos da presença ou não do glúten, obrigatórios pela legislação brasileira. Então, que a doença celíaca você não trata com medicamento. É uma dieta que você tem que fazer. Agora, é necessário contrabalançar para você não ter nenhuma deficiência. Então, aqui eu tive algumas sugestões, até problemas relacionados com outras doenças, a orientação me ajudou. Constatada a existência da doença celíaca, ela pode ser totalmente controlada através da dieta. O diagnóstico, entretanto, não é fácil e só pode ser definido após consultas e exames médicos. Eu levei aproximadamente oito anos até o diagnóstico. Então, no início pensavam que era síndrome do colo irritável. Então, praticamente fecharam o diagnóstico. Eu tinha muita diarreia e diziam que eu era uma pessoa muito estressada. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu achava que não era suficiente para dar aquelas crises de diarreia. Então, começaram as diarreias praticamente todos os dias. Aí, começando a pesquisar daqui e pesquisar dali e fui parar no hospital universitário fundão. E lá, seis meses depois é que eu tive o diagnóstico. Então, as diarreias praticamente desapareceram na primeira semana quando eu retirei todo o glúten da alimentação. Então, a orientação básica inicial é exatamente passar para esse paciente todos os produtos prontos, comercializados, que apresentam que não contêm glúten e orientações também mais importantes ainda sobre como o paciente pode elaborar preparações, alimentos que não tenham, não contenham glúten dentro da sua alimentação. Então, nós estimulamos a elaboração de preparações utilizando mandioca, utilizando tapioca, utilizando farinha de arroz, utilizando porvilho, féculas e com isso a gente tem também dentro do grupo oficinas que estimulam esse paciente exatamente a aprender a elaboração desses produtos. O GIAC promove regularmente oficinas de culinária onde os participantes aprendem a preparar diversas receitas sem o glúten. Eu tenho uma filha que ela é celíaca de quatro anos, Ana Luísa, então eu vim aqui para poder seguir as orientações e poder alimentá-la melhor e então vim aqui na oficina para poder aprender, ver como é que eu posso manusear melhor os alimentos para poder não causar grandes problemas para ela porque é o que o Selico tem, grande sofrimento com a história do glúten, às vezes até com intolerância também à lactose associada. Então é muito difícil, aí a gente tem mesmo que procurar bastante formações. O objetivo da oficina é fazer inclusão social, porque todos eventos de uma relação humana sempre tem comida. Então, de uma maneira geral, as pessoas portadoras de celíaco, diabetes, sentem excluídas socialmente. Então, quer dizer, aqui nessa nossa oficina vamos tentar incluir o celíaco dentro do contexto social, oferecendo preparações, utilizando alimentos comuns, encontrados no supermercado, tentar fazer preparações isentas de glúten. O GIAQ fica na Faculdade de Nutrição no campus do Valonguinho. Para conhecer mais sobre o GIAQ e a doença celíaca, consulte o site. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos com o nosso entrevistado de hoje, o Nilson Ligori. É um prazer muito grande, Nilson Ligori, ter você aqui conosco. E você sabe que eu te peguei outro dia na entrevista que você fez com o Mônaco, porque eu achei o seu cabedal na área da educação maravilhoso. E eu acho que a gente pode, na realidade, deslocar isso para a área da saúde com um ganho muito grande esse conhecimento que você tem. Mas antes da gente começar a falar sobre educação especificamente, eu queria te perguntar como é que um bancário de repente foi ser professor de geografia, já que você faz parte hoje do Instituto Histórico de Geográfico e deu aula durante muitos anos. Conta isso para nós. como é que é a coisa de um bancário de repente se tornar professor de geografia? Realmente, quando eu dei baixa da polícia da aeronáutica... Leva o microfone um pouquinho mais perto. Quando eu dei baixa da aeronáutica, eu fiz um concurso na Fundação de Turismo e Baja para ingressar no Banco Hipotecário do Larro Brasileiro. Sei. E lá trabalhei oito anos, oito anos e seis meses. e cursei geografia na UF. Entrei para o curso de geografia. E ia ter um curso superior, entrei no curso de geografia. No último ano, havia necessidade de fazer um trabalho no Pico da Bandeira, Serra do Caparaó. Lá foi você para o Pico da Bandeira? com a turma, com as turmas. Quando desceu do Pico da Bandeira, falou, é isso que eu quero fazer. Com dois graus abaixo de zero, eu desci com os colegas falando, você é bancário, ingressa como professor, você é mais livre. Eu fiz, fizeram minha cabeça. Então, você deixou fazer a sua cabeça? Fizelam. E o banco tinha me concedido, o banco me devia quatro meses de férias. Me deu dois meses de férias. Sim, mas você quer dizer, então, que você não tinha uma relação afetiva com a geografia, não tinha amor pela geografia, já que fizeram a sua cabeça? Não, eu gostava, mas eu não pensava tão rapidamente de largar o banco para ingressar no magistério. Eu estou dando essa entrevista aqui para a professora Elisabeth, porque, eu acho democrático não vir somente os medalhões da entrevista. Com certeza, mas você é um medalhão. Eu não sou medalhão. Eu sempre gostei muito de dizer, eu sempre a cidadania. E no banco, eu pertencia à Associação Bancária Católica, com dois colegas que já se foram, José Alves e a Cecília, da Associação Bancária Católica. Não pensava mesmo largar o banco para ainda ingressar no magistério. Eu ingressei. Quando desci de lá, já fiz um concurso público, já arranjei, fiz outro na prefeitura de Caxias. Comecei a trabalhar como professor e pedi demissão do banco. Mas você disse a mim que a sua esposa teve uma influência muito grande no fato de ter te apoiado nessa escolha, nessa mudança de profissão. Foi porque quando eu a conheci, ela estava terminando o curso normal e depois por concurso público ingressou no magistério. E conversava muito com ela sobre o magistério e ela realmente influenciou. Incentivou e influenciou. Exatamente. Agora, me diga uma coisa, Nilson, eu gosto muito de falar aqui para o nosso telespectador a respeito de emoções boas. E como é que foi o seu conhecimento, o seu primeiro momento com a mulher que se tornou sua esposa? Você disse que a conheceu dentro de um ônibus. Como é que foi? Conta essa história para a gente. Eu a conheci dentro de um bonde no dia 16 de novembro de 1956. À tarde, eu vinha fardado de soldado da aeronáutica. Não ia pegar aquele bonde, tive que correr. Pegou o bonde do seu destino. E vi logo de frente ela e mais três colegas. E aí você falou tá pra mim. Subiu no bonde. Subi no bonde. Fiquei lá no... Ela sentada no banco, cara dura, aquele banco que ficava de frente para todos. Banco Caradura. Vocês conhecem esse que é banco Caradura? Era aquele banco que ficava um de frente para o outro. E ele ficou ali só orugu servando. Eu com 18 anos, ela com 17. E saltei no Largo do Barradas, no bonde de São Gonçalo, passava por ali. Não, mas peraí. Você saltou porque ela saltou, não foi isso? Porque ela saltou. Ah, então você não saltou no Largo do Largo. Ela saltou, ou você saltou atrás? Ela saltou. Primeiro que ela residia ali e eu residi em São Gonçalo. E você já tinha conversado com ela no bonde ou não? Não. Não conversou? Foi pela primeira vez. Então foi olho no olho, olho no olho, olho no olho, olho no olho, e você atrás dela. Olha aí o rostinho dela aí. Olha ela aqui, gente, sobre os trilhos do destino. Ele escreveu o livro. Com grande satisfação. Mas então conta. E aí como é que foi? Você desceu atrás dela? Desci atrás dela. Logo de cara, no portão da casa dela, pai, mãe, irmãs. Todo mundo já sabia que você estava atrás dela? Não, ninguém sabia. Mas os pais estavam esperando no portão? É. Aí você já bateu de frente com a família? De frente com a família. E como é que foi isso? Foi um começo muito bom, uma família muito distinta, muito boa. Foi um namoro de cinco anos. Mas você chegou e disse que estou me apresentando, gostei muito da sua filha, vim paquerando ela no bonde, como é que foi? Foi dessa maneira. Foi dessa maneira mesmo? Foi assim, eu gostei, foi à primeira vista e começamos um namoro, só para ter uma ideia, só para ter, para você ver como em 56 ainda era assim. Levamos meses, anos andando só de mão dada e foi um namoro muito puro. Cinco anos de namoro e ficamos 47. Mas então foi paixão à primeira vista, tanto sua como dela. Eu estou encabulado em falar isso. Não, mas olha, isso é que a gente tem que falar para o nosso telespectador como é bonito, você foi uma pessoa tão decidida e é tão importante a pessoa às vezes quando está numa determinada situação, poder ser decidida, porque olha, decisão, a própria palavra já está dizendo, em toda decisão há cisão. Para que você possa escolher uma coisa, você tem que estar sempre preparado para perder outras tantas coisas. Então, no momento que você toma uma decisão, você tem que estar preparado para perder uma série de outras coisas. E olha que decisão bonita, a decisão pelo amor, pela escolha de uma pessoa que vai se tornar sua companheira, que vai formar uma família com você. Então, eu estou enfatizando isso pela beleza que é essa coisa do amor, ainda mais o amor à primeira vista. É, e por tudo que você falou aí, eu fiquei inspirado em escrever esse livro sobre os trilhos do destino. E aqui, então, nos trilhos do destino, você conta a história da sua vida com a sua esposa. Exatamente. Mas eu me inspirei nos trilhos do bonde. Sim, sim, uma metáfora bonita, não é? Quer dizer, os trilhos do bonde, os trilhos da vida. Exato. Não é? Porque eu não ia pegar aquele bonde, eu corri para pegá-lo. Que coisa! Você vê como é... Isso gerou uma família de cinco netos, três filhos, Oh, meu Deus! Pois é. Que coisa boa! E hoje, eu sei que a sua esposa já partiu, não é? Mas hoje, quer dizer, nessa recordação que você tem desses primeiros momentos de vida, do início de uma família, da construção dessa família, quer dizer, hoje, voltando no tempo, não é? Quer dizer, o que que fica para você dessa família constituída? fica muita coisa. Eu fui muito influenciado pela época, pelo tipo de família dela, do tipo da minha família. A família é muito importante. A constituição da família como está hoje. Hoje está um caos. Quase chegando a isso. quase chegando ao caos. Quer dizer, nesse aspecto, culturalmente, o ser humano involuiu muito. Você concorda comigo? E dizem que isso é evolução, não é? Não, isso é involução. Isso não é evolução. Eu considero que é involução também. Não é? Eu considero. Agora, Nilson, então, vamos falar aqui sobre a sua militância na área da educação, onde o Nilson escreveu Vivências de Educação e Cidadania. Está aqui o livro comigo. Nesse livro, então, fala um pouquinho dele para a gente. É, nesse livro, eu tive modesta parte uma vida de professor muito rica em acontecimentos. Eu fui diretor de um colégio da campanha eu estudei no colégio da campanha, no ginásio Neves. Foi a primeira turma de formatura. Como é o nome do colégio? Ginásio Neves. Ginásio Neves. Até hoje, eu me reúno com os colegas. Fica em Neves mesmo? Em Neves mesmo. Hoje, ele está com o nome de Felipe Tiago Gomes. Mudou o nome. Até hoje, eu me reúno com meus colegas de turma. E como é que foi essa sua atuação nessa escola? Ah, no colégio Maricar. Isso. Dois anos. A sua atuação nesse colégio em Neves. Como aluno. Foi em Neves, foi como aluno. Sim, mas no outro que você disse que fez parte da diretoria. Eu fui diretor. Pois é. Dois anos. Como é que foi a sua atuação nessa escola? Olha, eu tinha 29 anos de idade e não tinha experiência pedagógica, didática. Estava terminando a faculdade. Mas eu acho que me saí bem porque a escola seguiu, né? E o setor local da campanha construiu um auditório, um gabinete de diretor. Uhum. Hoje a escola está lá com uma direção muito competente. Uhum. O que que te faz dizer pra gente que você, que a sua memória hoje te diz que foi uma boa administração sua? Do que que você lembra que você tenha feito, que tenha contribuído para essa escola de forma positiva? Uma boa administração que eu estou dizendo. Agora, a diretoria atual que está lá. Sim, mas não vamos falar da diretoria atual, vamos falar da sua diretoria. É. Da época em que você foi diretor. Olha, a escola funcionou normalmente e tinha um corpo docente muito bom e naquela época 67, 68, 66, 68, eu fui a um congresso em Belo Horizonte, levei um trabalho, havia falta de professores de ciências no Grande Rio, eu levei um trabalho propondo a campanha criar uma escola Chega um pouquinho pra perto o microfone. criar uma escola superior de formação de professores de ciências fui lá e a escola estava sempre dinâmica, não é? Agora, não consegui, eu passei os cinco dias do congresso da Senec, foi quando a Senec mudou de Senec pra Senec, veio a campanha nacional de educandais gratuitos, passou a campanha nacional de educandais da comunidade, foi um congresso maravilhoso, o trabalho que eu apresentei foi acolhido, mas só que a campanha naquela época não tinha dinheiro, o problema é dinheiro, né? E quando ela passou a campanha nacional de educandais da comunidade, ela passou a receber mais verbas, verbas municipais, verbas estaduais, verbas da comunidade, né? Nilson, eu vou te interromper um pouquinho porque eu estou curiosa para te perguntar algumas coisas que se eu não correr um pouquinho o nosso tempo vai e eu vou acabar não conseguindo te perguntar. Então, olha só, eu queria a sua opinião sobre como você vê hoje a relação dos jovens com os professores nas diferentes idades da criança com os professores, do adolescente com os professores, como é que você vê isso hoje, essa interação? Existe, não existe, está pior, está melhor? Olha, eu me aposentei em 2005, depois de 40 anos de magistério, desde março de 65, eu me aposentei em 2005 e eu sempre tive um relacionamento muito bom com meus alunos. Eu dei aula nos três, que eu dei aula do ensino fundamental, 35 anos de fundamental, eu costumo dizer que tem 100 anos de magistério, que eu dei 35 anos de fundamental, 30 anos de ensino médio, 100 não, 105, e 30 anos de ensino superior, mais de 30 anos de ensino superior. E você tem alguma dica que você possa dar para a gente, para o nosso telespectador aqui, a respeito desse relacionamento de professor-aluno? Isso vai muito do professor. O professor, vai isso aí, o professor, vai muito do professor. O professor tem que ter uma psicologia com cada tipo de aluno e essa questão de dar aula no fundamental do ensino médio e no superior é muito importante porque eu acompanhei o crescimento de alguns alunos. Porque eles foram, meus alunos, houve alunos do fundamental, do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior. que maravilha. É uma maravilha. Nunca tive um inimigo entre meus alunos, sempre com amizade. E uma coisa não é vaidade, não. Mas não tem um segredinho aí para você passar para os professores e para a maioria das pessoas? O professor, o professor, ele precisa ter um... Amor à profissão? Um amor à profissão, tudo que ele faz, tudo que se faz tem que ser feito com amor. e ele não pode tratar grupos de alunos diferentes. Ele tem que tratar tudo com uma certa igualdade. Você quer dizer que a gente tem que ter uma certa medida nas coisas que a gente faz? Ter uma certa medida. Para ter uma certa harmonia. De harmonia, mas de respeito também. Ele precisa respeitar o aluno. E se ele trata grupos de alunos diferentes, diferenciadamente, ele vai criar ciúme, ele vai criar antipatias. Sim, com certeza. Isso eu não quero dizer onde eu vi, onde eu não vi. Eu sou muito ético. Mas, pela diversidade dos locais onde trabalhei, muita gente... Olha, só... O que eu vou dizer aqui não é por vaidade, não. Então, diga. Mas eu... Eu trabalhei na Unipli. Na Unipli. Tive dois... Fui para a Unifo duas vezes e homenageado especial 3. Trabalhei na Universo 14 anos. Fui para a Unifo três vezes, patrônio 3, homenageado especial 8. que maravilha. Aquilo me dá... Então, isso em decorrência do amor que você tem pelo exercício da sua profissão, amor esse que você desloca também para os seus alunos. Respeito ao aluno e tentar ajudar o aluno naquilo que for possível. Por exemplo, eu tinha mania de dar minhas aulas todas minografadas. Eu ainda... Até 2005 falava-se muito de aula minografada. De 2005 para cá, eu dei muita... Eu apliquei a minha tecnologia do meu tempo. Agora é aula informatizada. Informatizada. Eu apliquei a tecnologia do meu tempo. Dei muita aula com slides. Ainda tem muitos slides em casa. Eu saía com alunos. Eu, como professor de geografia, dei aula em cinco cidades. Eu saía com meus alunos encaminhados. Então, você planejava bem as suas aulas? Quer dizer, um dos seus segredinhos era esse, planejar bem as aulas. A unidade. Unidade 1, 1, 1, 2, 3, tudo. Se o aluno por doença ou qualquer motivo faltasse a uma aula, ele, na seguinte, ele sabia onde pegar, sabe? Tudo dessa maneira. O aluno gosta. Então, esse segredinho seria mais ou menos assim. Se a gente fosse colocar numa receita, eu acho que a gente poderia colocar assim. Faça o que você tiver que fazer com amor. Tem tudo que você faz. Tem que ser com amor. Porque quando você coloca o amor, a coisa, sai de uma forma com que você consegue atingir o outro de uma maneira mais intensa. Eu estou lendo um livro, o livro do Padre Marcelo, Agape. Ou ele fala sobre o amor. O amor Agape. O amor Agape. O amor fraterno. Que beleza de livro. É. Que beleza. Tudo que você faz tem que ser com gosto, com amor. É realmente. Pois é. E você vê que a minha insistência por trazer você aqui é exatamente porque você, nesse aspecto, você enfatiza a sua história com uma dignidade tão grande, com uma integridade tão grande. Quer dizer, você fala a respeito do seu amor conjugal. Você fala a respeito do amor que você tem pelos seus filhos, pelos seus netos, da boa interação familiar que vocês têm. E o que eu quero é exatamente poder passar isso para as pessoas que nos veem. Como isso é uma coisa boa de ser vivida. Só concluindo uma coisa aqui. Eu gostei muito de todas as casas por onde passei. Gostei muito do Plínio Leite. Foi um período de 24 anos que eu trabalhei ali. Gostei demais. Só fiz amizade. Gostei muito da Universo. Foi um período também espetacular. O curso que eu fiz na UF, depois trabalhei um ano na UF como professor substituto de Geografia Física, curso de Geografia. Como foi gostoso trabalhar ali. Nilsson... Todo lugar por onde eu passei, eu gostei. Pois é, que coisa boa. Vamos falar um pouquinho sobre cidadania. Como isso é importante? Você fala de vivências de educação e cidadania. Como é que você vê a questão da cidadania hoje? As pessoas têm que participar. Aquilo que nós conversamos, as pessoas dão comunicação sobre o que está acontecendo com novela de televisão, está acontecendo com uma série de programas que não transmitem educação. e eu não... Quer dizer, você quer dizer que a mídia não ajuda na educação? A mídia não ajuda na educação. Outro dia, eu escrevi um artigo criticando a mídia que só fala em Niterói as coisas negativas. A cidade tem uma série de títulos e a mídia só fala coisas negativas sobre Niterói. A mídia do Rio. E o que a gente teria de bom para enfatizar aqui em Niterói? Ah, muita coisa. Sim, então fala um pouquinho sobre essas coisas. A cidade, a nível de Brasil, ela foi pioneira em muitas coisas. Engraçado, outro dia, o Partido Comunista fez aniversário. Então, falaram sobre, em São Paulo, no Rio, em Recife. Mas ninguém disse que o partido foi fundado em Niterói, meu Deus. Sim, sim. Mas você não acha que hoje, na atual conjuntura, que Niterói também, de certa forma, está envolvendo? Eu não queria tocar nesse assunto. Ah, mas a gente tem que falar as verdades. A gente tem que poder fazer uma análise crítica das coisas. A questão imobiliária está séria. A especulação imobiliária é grande. Outro dia, eu vi uma pessoa. Isso influi na qualidade de vida. Por que não fizeram uma rede de esgoto mais larga? Por que não fizeram? Pois é, aí a saúde sofre com isso. Exatamente. Nilson, nosso tempo bateu. Bateu. Despede do nosso telespectador. Eu ficaria aqui a noite toda e a gente volta numa próxima ocasião. Quanta coisa não se falou aqui, né? É. Mas eu gostaria de ter vindo aqui. Aham. É engraçado que eu julguei... Então, o seu tchau para o nosso telespectador e ficamos para uma próxima. É. Eu agradeço muito aqui os funcionários atentos. A técnica do nosso programa. A técnica do programa. Aham. A produção. E fiquei agora triste porque acabou. É. A conversa estava tão boa. Ah, tem que voltar porque tem que concluir. Se Deus quiser. Ficou tudo sem conclusão. Isso. Então, para você que nos assiste, até o próximo programa. Meu beijo. Tchau, tchau. Até o próximo programa. E muito obrigado pela atenção. Ah. Felicidade a vocês todos. Você é muito querido aqui. E muito amor em tudo que fizer. Isso. Não é? Viu? O segredo é o amor. O segredo é isso. Felicidade. 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 Felicidade.